ano novo começando nada como começar o ano com boas notícias mas o importante eu vou dar duas notícias o importante nem são as notícias em si o importante é o que está por trás da notícia então se você quiser saber do que eu tenho para te contar vem comigo olá meus amigos tudo bem com vocês que bom que vocês voltaram para quem está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo muito bem-vindo meu nome é roberto cardoso se for sua primeira vez eu vou pedir para você já se inscrever no canal e se você quiser contribuir com o canal tem duas maneiras você pode contribuir com o nosso apoia-se o link está na descrição do vídeo ou tornar-se membro do canal por R$ 7,99 por mês certo? Primeiro vídeo do ano feliz ano novo para vocês todos eu queria dar duas boas notícias porque parece que está tudo parado mas não está nos bastidores as coisas estão acontecendo por exemplo o STF está de recesso mas tem um plantonista que é o Toffoli e o Toffoli está com a caneta dele lá tomando as decisões que ele tem que tomar e a OAB também está atenta ao que está acontecendo e foram tomadas duas notícias agora duas decisões foram tomadas que são duas notícias muito boas e eu queria passar para vocês para vocês verem como 2020 promete ser um ano bom para nós todos para cidadão brasileiro né para quem é brasileiro de verdade olha só primeira decisão vocês lembram que eu tinha falado para vocês que o banco central tinha autorizado os bancos a cobrar uma tarifa sobre o uso do cheque especial quem tem cheque especial ia pagar uma taxa independente de usar o cheque especial ou não mesmo que você nunca tivesse usado o limite se você usasse o limite você ia continuar pagando juros tal mas mesmo que você não usasse o banco central autorizou os bancos a cobrar uma taxa e essa taxa ia ser em cima do limite você entendeu porque os juros vou te dar um exemplo prático se você tem um limite de mil reais e você fica cem reais no negativo hoje você paga juros em cima de cem reais não é com essa decisão do banco central você ia pagar juros em cima dos cem reais que você está negativo mas como o limite é de mil você ia pagar uma taxa em cima dos mil mesmo que você não tivesse usando mil você está usando cem mas os juros em cima do cem a taxa em cima dos mil então se você tiver um limite lá de 10 mil mesmo que você nunca fique no vermelho banco central autorizou os bancos a cobrar uma taxa em cima dos 10 mil você já paga a taxa de manutenção de conta corrente você já paga os juros se usar e isso era o que uma doação você ia estar doando dinheiro para o banco porque é sem nenhuma contrapartida você não ia ter nada em troca simplesmente por ter cheque especial qualquer valor que superasse 500 reais você ia ter que pagar essa taxa ia ser um valor fixo o ao ab não gostou dessa ideia essa é a primeira notícia boa e eles entraram com uma rede uma eles entraram com uma notificação para o branco central e disseram que isso é uma prática abusiva que isso é contra o interesse do consumidor e ele pede a suspensão dessa cobrança então o que o banco central tem que fazer agora é analisar o pedido que foi feito pela o ab a o ab entrou com esse pedido para que fosse revista e não fosse cobrar dessa taxa porque é simplesmente isso é uma doação não tem contrapartida nenhuma é um serviço que você não recebe é simplesmente uma cobrança a troco de nada e o ab pediu para que o banco central retirasse essa autorização para essa cobrança então é o primeiro ponto para nós ainda vai ser julgado mas vamos ver porque o ab não é qualquer entidade né quando a o ab diz alguma coisa isso tem um peso a segunda notícia boa é que vocês lembram que jair bolsonaro tinha acabado por medida provisória com o seguro DPVAT pois é essa história é um absurdo gente porque assim o seguro DPVAT é um primeiro que é um serviço que ninguém nunca reclamava né uma cobrança barata é em torno de 15 16 reais por ano quer dizer tem um seguro para não ter que por exemplo atropelei alguém se eu tivesse que indenizar se a professora se a pessoa me processasse quanto isso poderia me custar ali não seguro que custa 15 16 reais por ano o seguro é baratinho e ele cobre até a pessoa que não está segurada então por exemplo a pessoa que atropelada ela tá coberta pelo seguro mesmo ela sendo pedestre que pedestre não paga mesmo ela estando errada independente de culpa a pessoa é indenizada então era um seguro que era muito bom segunda coisa simples porque como não depende de provar culpa não depende da pessoa ter pago ou não você todo mundo está coberto ele era rápido em 30 dias ele pagava às vezes uma pessoa pobre tem um parente que foi atropelado morreu ela poderia emprestar dinheiro dinheiro de um outro para fazer o velório da pessoa que às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para enterrar o seu morto porque ela sabia que no máximo em um mês ela estava recebendo o DPVAT podia pagar todo mundo né e sem contar que metade do dinheiro arrecadado com DPVAT é para segurado para cobrir os seguros a outra metade 45% era para o SUS então era a verba que ajudar o SUS e 5% ia para o DETRAN para fazer campanha de conscientização para redução de acidentes era um seguro que não tinha nada de errado ninguém reclamava o bolsonaro vai lá e o extingue por medida provisória porque porque ele está em guerra com o presidente do PSL o Luciano Bivar ele queria ficar com o fundo partidário para administrar é um dinheiro na carga da ordem de 8 milhões de reais por mês isso no ano das 100 milhões de reais ele queria ele bolsonaro administrar porque essa verba vem do tamanho do partido ele acha que o partido cresceu por causa dele então ele tem o direito de administrar Luciano Bivar disse não você só é presidente porque nós cedemos a legenda para você você não tinha partido ninguém acreditava na sua candidatura nós acreditamos então nós cedemos a partir ao partido para viabilizar sua candidatura e eles ficaram nesse pé de guerra o bolsonaro saiu do partido mas para prejudicar o Bivar que que ele fez o Luciano Bivar tem uma seguradora em Pernambuco que chama seguradora Excélsior e essa seguradora é uma das 73 que formam a seguradora líder a seguradora líder não é uma seguradora ela é um consórcio de seguradoras e elas administram o seguro DPVAT no Brasil todo a seguradora Excélsior do Luciano Bivar a seguradora de Pernambuco é uma das que operam o seguro DPVAT quando ele extingue o seguro DPVAT que que ele faz ele dá prejuízo para o Luciano Bivar que é inimigo pessoal dele então assim para prejudicar um inimigo pessoal ele prejudica a população toda que se beneficiaria do seguro principalmente os mais pobres ele não tá nem aí ele vai lá e extingue para prejudicar o cara para tirar mais ou menos em torno de 5 milhões de reais por ano que é o que a seguradora do Luciano Bivar arrecada operando o seguro DPVAT é o trabalho deles né aí a OAB também entra com uma representação diz que não é possível por medida provisória extinguir o seguro DPVAT tem que ser por lei complementar 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 por lei complementar e como ele fez por medida provisória isso foi inválida o STF acatou falou não vocês têm razão isso não podia ter sido feito por medida provisória perdeu a validade voltou a existir o seguro DPVAT aí o que que Jair Bolsonaro faz para manter a vingancinha dele foi lá e ele reduziu o seguro DPVAT de 16 reais para 5 por que que ele fez isso para deixar inviável né para tirar o fundo para não ser mais lucrativo para as empresas atuarem então ele queria já que eu não posso extinguir eu vou deixar por um valor que não vale a pena eles trabalharem aí o que que o Dias Toffoli disse ontem ontem não foi dia 30 no recesso ele tá de plantonista do recesso judiciário mas ele decidiu que o Bolsonaro não pode baixar a esse valor ele reduzir em 70% o valor porque isso era uma clara tentativa de esvaziar a decisão do Supremo de que ele não poderia extinguir então Toffoli em outras palavras falou assim isso é uma retaliação pura você tá fazendo isso simplesmente para fazer a sua picuinha particular e nós não vamos aceitar e ele proibiu que o Bolsonaro reduzisse desse jeito de 16 para 5 reais então é incrível que assim a gente já tá em 2020 já entramos em 2020 vamos ter que pagar o seguro DPVAT porque é um seguro que é obrigatório a gente tem que fazer mas nós não sabemos o valor nós não sabemos se vai existir se não vai existir mas até agora o que que é importante dessas duas decisões olha o detalhe que tá por trás tanto a obrigatoriedade do seguro DPVAT quanto a taxa que foi criada pelo Banco Central para que os bancos pudessem pegar um dinheirinho nosso sem dar contrapartida nenhuma eles não conseguiram implantar sabe a justiça não permitiu que eles implantassem então o que a gente tem que entender é que quando bate aquele pessimismo de você falar ah mas não vai dar em nada ah mas no fim ele sempre dá um jeito ah mas eu acho que no fim eles vão se acertar o Bolsonaro não está conseguindo governar tudo que ele tá querendo fazer que é com algum objetivo pessoal dele alguma coisa que não seja para o bem público ele não está conseguindo aprovar você entendeu ele tá tentando fazer as maldadezinhas dele as vingançasinhas dele mas ele não está conseguindo aprovar isso é que é o importante 2020 vai ser um ano muito difícil para ele que o pessoal já percebeu que ele não tá governando o país ele não tá trabalhando de acordo com o interesse da população ele não se coloca como quem é no fundo no fundo um funcionário público ele é pago para atender a população ele é o funcionário público mais alto mas ele é um funcionário público apenas isso então ele tem que atender ao interesse dos cidadãos antes do país e não ele governa por interesse próprio ou para o interesse familiar querendo indicar o filho para ser embaixador sendo que embaixador é uma profissão você entendeu embaixador não é é uma atividade de lazer a pessoa estuda para ser diplomata a pessoa faz faculdade não é assim vou por meu filho lá é uma profissão você entendeu não pode querer fazer isso só para beneficiar o filho e ele percebeu que não ia dar certo ele tirou a ideia lá do filho nem todo mundo era contra então esse ano vai ser muito difícil para ele ele não tá conseguindo aprovar as coisas que ele quer e mais do que isso as investigações estão chegando no calcanhar dele a polícia civil do rio de janeiro tá trabalhando o judiciário tá trabalhando eles estão chegando tanto no caso da Marielle quanto no caso da CPI das fake news quanto no caso da rachadinha da inteirinha tá tudo mordendo o calcanhar deles então eu queria começar o ano com essa boa notícia para vocês independente dos fatos em si um foi a taxa sobre o cheque especial que o banco central não vai poder cobrar pelo menos provisoriamente há um pedido da OAB para que se retire essa cobrança por ser contra o interesse do consumidor é abuso e o outro é a extinção do DPVAT que ninguém pediu para extinguir ele só quer extinguir para prejudicar o Luciano Bivar o STF já duas vezes disse que ele não pode fazer isso e não vai deixar ele fazer a boa notícia que a gente tem é ele não está conseguindo por em prática o pacote de maldades que ele quer fazer vai ser um ano muito difícil para ele ele não tem a aprovação que ele acha que ele tem ele não tem apoio incondicional da direita dos grupos conservadores eu nem chamo de conservadores eu chamo de grupos reacionários há uma diferença entre ser conservador e ser reacionário ele não está conseguindo melhor para nós né no fundo é uma proteção nossa essa incapacidade política que ele tem né ele é tão incapaz para governar que isso está sendo bom para nós ainda bem que ele não consegue por em prática o que ele quer é se fosse alguém mais articulado a gente estava ferrado foi um suicídio o que o Brasil cometeu nas urnas em 2018 votar num cara desse mas ainda bem que ele é tão despreparado que ele não consegue ser tão mal na prática quanto ele é na teoria na cabeça dele se ele pudesse ele seria bem mais malvado ainda mas ele não consegue ser as instituições estão respirando tá bom essa é a boa notícia de hoje eu quero que você se anime que você tenha esperança que você não perca sua fé as coisas estão caminhando é que a política tem o tempo que é dela tá o tempo da política não tem a ver com a nossa própria ansiedade não olhe só o ponto de chegada olha o caminho tá acontecendo muita coisa no caminho e você não tá vendo porque você tá olhando para chegada e nós vamos chegar lá tá bom mas tem um tempo maratona não é corrida de 100 metros fechou então é isso um grande abraço para vocês e eu já fui